E bom, hein? Tá bem consciente, né? Agora falamos de eleições municipais que estão chegando, mas parece que os adolescentes não andam lá muito animados com a política não, hein? O número dos que foram atrás do título de eleitor nos cartórios diminuiu. Eu tenho 17 anos e eu vou votar. Tenho 16 anos e eu não vou votar. A Raiane, assim que completou 16 anos, correu pra tirar o título de eleitor. Porque eu acho que é hora da gente expor a nossa opinião verdadeiramente. Já o Fábio anda meio desacreditado com a política. Na nossa atual situação, eu não vejo um bom político que mostre uma boa proposta. O voto é opcional para jovens de 16 e 17 anos. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral, 2 milhões e 300 mil jovens tiraram o título de eleitor e podem, se quiserem, votar nas eleições do dia 2 de outubro. No entanto, esse número é menor do que o registrado na eleição de 2012 para prefeito e vereador. Segundo a socióloga, os motivos para essa diminuição são muitos. Entre eles, o atual cenário político e a falta de incentivo na educação de base nas escolas. As crianças não aprendem a respeito da participação política e aí você tem um marasmo, você tem um desinteresse, né? Fábio preferiu deixar a responsabilidade para quando for mais velho. Agora eu acho que eu não foco muito na política porque eu não vejo muita opção para a gente. Rayane sabe que pelo voto pode mudar o futuro do país. É na hora da gente fazer, de fazer diferente, de construir um país diferente daqui para frente. A socióloga acrescenta que o jovem precisa saber o quanto é importante a sua participação na eleição. O jovem, ele é, sabe, sedento. Ele quer ver um país melhor. Ele quer ajudar a construir um país melhor. Eu tenho certeza disso. Só é preciso que as gerações mais velhas dêem a eles essa oportunidade. Apesar de pontos de vista diferentes, a geração que vai encarar a urna pela primeira vez, nessa ou na próxima eleição, pretende fazer do voto sua voz para um futuro melhor. Eu espero uma política diferente, diferente da geração dos meus pais, de largar o conservadorismo e de fazer uma geração diferente, livre da corrupção. Tudo tem jeito. Existem pessoas boas, nós podemos mudar e com Deus e na fé tudo pode dar certo.